O Programa Federal de Recompra de Armas de Fogo custou aos contribuintes quase 67,2 milhões de dólares desde que foi anunciado em 2020. Até 19 de setembro não coletou uma única arma. Os 67,2 milhões incluem 56,1 milhões de dólares gastos pela Public Safety Canada e quase 1,1 milhões de dólares pela Royal Canadian Mounted Police. Quase 11,5 milhões desse dinheiro foram para consultores externos para software, logística, suporte de comunicação e muito mais. O Programa de Recompra de Armas de Fogo foi anunciado em maio de 2020, após o pior tiroteio em massa do Canadá, que deixou 22 pessoas mortas em New Scotland. Foi projetada para compensar os proprietários de armas de fogo do tipo assalto, que foram proibidas pelo governo liberal em 2020. O Canadá seguiu o exemplo da Nova Zelândia, que lançou um programa semelhante após um terrível tiroteio em massa que custou 51 vidas em março, de 2019. Nos primeiros seis meses, o Programa da Nova Zelândia coletou mais de 56 mil armas semiautomáticas proibidas. O programa tem sido visto como controverso e criticado pelos conservadores da oposição, pelos defensores de armas e até por um grupo de controle de armas. Embora muitos detalhes do programa ainda não tenham sido revelados após quatro anos, as empresas e os proprietários de armas só têm até o final de outubro de 2025 para entregar, desativar ou descartar as armas proibidas. O governo estima que existam 150 mil armas de fogo proibidas do tipo assalto no país. O porta-voz da Public Safety Canada disse que o trabalho no programa está bem avançado e que mais informações sobre a fase de negócios estarão disponíveis no final de 2024.